Barbosa de Petrópolis, meu irmão Sandro é seu fã, você poderia cantar um pedaço da música Uniformes? Ih, essa música eu nem me lembro mais como é que é. E quantos uniformes ainda vou usar? E quantas frases feitas vão me explicar? Será que um dia a gente vai se encontrar? Quando os soldados tiram a farda pra brincar? Que vozinha linda, né? Uma gracinha tão afinada, Paula, um amor.